Irás no mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplandor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz. Dos teus igrejos a voz, que há de guiar-te à vitória. Às armas, às armas, sobre a terra e sobre o mar. Às armas, às armas, pela pátria lutar, contra os canhões, marchar, marchar.